O que o assassinato do jovem refugiado congolês Moísmo Geni diz a respeito da sociedade em que vivemos? É um caso isolado? Somos realmente um povo cordial e acolhedor? As agressões se deram em um lugar público e ninguém fez nada. Sobre esse assunto eu conversei com a médica Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil. Fala muitas coisas sobre nós, sobre o Brasil, principalmente como o Brasil lida com jovens negros das periferias. Moísa era um jovem negro que vivia numa favela do Rio de Janeiro. Fala também sobre como o Brasil lida com os refugiados, particularmente com os refugiados de pele preta. Moísa era um refugiado e veio para o Brasil adolescente, fugindo da guerra do Congo, fugindo da fome e do desespero que o povo congolês está passando, buscando uma vida melhor aqui no Brasil. O Brasil é um país da promessa da vida. No entanto, o que a gente viu foi dramático, foi brutal. Muito marcado pelo racismo, muito marcado pela xenofobia, muito marcado pela extrema violência e pela ineficiência da segurança pública no Rio de Janeiro, marcado pela falta de solidariedade. Veja, aquele brutal assassinato foi no ambiente público, tinha gente assistindo, tinha gente assistindo. Uma notícia que saiu nos jornais aqui no Rio de Janeiro hoje, diz que um casal, uma mulher, buscou ajuda da guarda municipal e a guarda municipal, segundo essa senhora, não fez nada. A senhora citou duas informações importantes. Um casal reagiu ao que presenciou, buscou ajuda na autoridade e não teve esse respaldo. Diferentemente deles, muitas outras pessoas, como a senhora bem lembrou, isso aconteceu no ambiente público, silenciaram. Esse silêncio e essa conivência, que se arrastam por séculos, eles têm que tipo de força? Isso para a gente se colocar no lugar, às vezes não daquele que agride, mas daquele que silencia e por isso se torna conivente e até cúmplice desse crime. Olha, tem muitas coisas nesse silêncio, Al. Tem o que as pessoas chamam de naturalização do racismo e da violência contra os jovens negros. Não é a primeira vez que a gente vê cenas como aquela. A gente, ultimamente, com a tecnologia, a gente tem visto cada vez mais, mas as pessoas já viram de perto, fora das telas, a gente já sabia que isso acontecia. O Brasil é um dos países que mais mata os jovens negros. O Brasil é um dos países onde a polícia mais mata os jovens negros. Ou seja, essas informações a gente já viu, a gente já sabe o que acontece. E aconteceu na frente de várias pessoas. Por que as pessoas acharam que a vida do Moise não importava? Aqui no Brasil, nos últimos anos, a gente tem visto desmantelamento das políticas de inclusão, o aumento das desigualdades, o aumento dos assassinatos de jovens negros, inclusive pela polícia, o aumento da fome. A população negra esteve mais exposta do que todo mundo. A população negra e indígena é mais exposta do que todo mundo. A gente viu, Aldo, na Bahia, ano passado, oito ciganos foram assassinados. Esse ano, só nesse ano, já foram quatro, só isso na Bahia. E os ciganos estão clamando por ajuda, por justiça e por proteção e não estão conseguindo. A gente tem visto as pesquisas mostrarem o crescimento do nazismo do Brasil, expondo a população judaica, mas não apenas eles. Ao nazismo, a volta do nazismo, essa coisa que a gente queria que tivesse desaparecido com a derrota de Hitler e seus seguidores na Alemanha. É preciso que a gente escolha um lado, porque senão, esse país, o que vai ser de nós? O que vai ser desse país? É claro que as pessoas negras, os ciganos, os índios, os indígenas e os judeus estão na linha de frente das ameaças. Mas, no final, todo mundo está sob ameaça. Nós temos três pessoas presas, são suspeitos, vão ser encaminhados à justiça. Houve lentidão nessa resposta. O crime aconteceu no dia 24 de janeiro. Como é que a gente pode superar esta realidade, esta situação, a depender da resposta que a justiça brasileira der e a partir também das atitudes individuais de cada um? É preciso que isso não se repita. Essas autoridades só se pronunciaram uma semana depois por conta da mobilização pública, por conta da reação da família, da comunidade congolesa e também da sociedade civil e dos movimentos sociais. A gente vê com certo alívio que os três torturadores já estão presos, mas a gente precisa que as investigações não parem aí. A gente precisa entender qual o papel daqueles quiosques. Aqueles serviços são serviços de concessão da prefeitura. A prefeitura deu licença para esse tipo de exploração de mão de obra? Esse tipo de absurdo em que, segundo a família, o Moise foi lá para pleitear o pagamento de dias de trabalhado que não tinha resolvido ter sido pedido? É muita precarização. A prefeitura não pode compactuar com esse tipo de coisa. É preciso entender todas as dinâmicas por trás disso. Isso num caminho. Outro caminho é reconhecer o racismo e a xenofobia por trás disso. Isso precisa agravar a pena dos assassinos, mas isso precisa também exigir das autoridades que hajam de acordo, que hajam preventivamente para que isso não se repita. É preciso que todo mundo admita que a gente precisa escolher o outro lado, escolher o lado da vida, o lado da igualdade, o lado do respeito. Sabe? A gente precisa escolher o lado da solidariedade. Numa sociedade brutal e brutalizada, capaz de atacar alguém a pauladas, essa sociedade não deve ser o lugar onde a gente quer viver, nem o lugar onde a gente quer que nossos filhos, nossos netos, nossos vizinhos vivam. Não é um lugar que a gente queira que exista no mundo. A gente não quer o Rio de Janeiro desse tipo. A gente não pode querer que o Brasil seja desse tipo.